Fala galera, como é que tá? Estamos falando aqui mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Dragon Ball Z Budokai TKX3 2024 Edition Ai ai, como diria Xabinho, não é mesmo? Enfim, hoje eu estarei mostrando pra vocês tudo sobre o nosso Vegeta GT Ou pelo menos tudo que eu lembrar de falar Quer pegar aqui ele na sua skin 2 Pegar sua contraparte, Baby Vegeta Também na skin 2 E vamos lá Ok, eis ele Feito já Os combos Os combos da forma base Super Saiyajin 1 e 2 São baseados no da saga Bo mesmo No modo de bater Porém, cada forma é baseada em uma fase diferente do Vegeta Por exemplo, na forma base Os combos são posicionados igual a da forma exploradora No caso do Vegeta Scalter lá da saga Saiyajin É como ele tá batendo No caso do Vegeta Scalter lá da saga Saiyajin São mais do tipo, por que não Ele pode fazer O Garrick Blazer Veio do Heroes No caso ele faz isso daqui lá no Heroes Porém, também pode ser visto fazendo isso aqui algumas vezes no anime Porém, ocasiões bem raras Sobre o Atomic Blaster Ou o Final Blaster Como é o nome original Isso daqui veio do jogo Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2 No caso daqui é o especial do Majin Vegeta lá O Big Bang Burst Ele veio do mesmo jogo O Super Sonic Warriors 2 Super Saiyajin No caso, o Vegeta GT Super Saiyajin Tá batendo igual o Vegeta Super Saiyajin da saga Cell No caso, é o mesmo posicionamento de combos Até o agarrão é o do Vegeta Midge Deixamos o Wii de sensação dessa forma Porque ele faz algo parecido com o do Super 17 Temos aqui o Full Power dele que é Ele fala isso daqui pro Super 17 Então não fizemos isso full power pra ele Nós pegamos esse áudio com o Metal Freeza Muito obrigado mais uma vez Aí nós temos Full Force Impact Que era nada mais nada menos do que o Galick Gun azul que ele usa no GT Aí a gente usa daqui uma cartinha de Dragon Ball Então precisamos dar o nome É uma variante do Galick Gun Deixamos o golpe A4 É tipo uma homenagem ao Vegeta Scout Que usa o Galick Gun com 4 E pra indicar que o golpe é muito poderoso O Focus Flash É uma variante daquele que ele usa no Xenoverse Não dá pra fazer igualzinho Mas lembra Agora o Final Golden Cannon É uma variante daquele golpe que o Vegeta usou contra o Freeza Final Form E o Freeza efetivamente chutou ele pro ar Um detalhe interessante Nós usamos essa versão original Marcam a base do Vegeta da Saga Bu Saca só No caso existe uma outra variante desse golpe Usado pelo Majin Vegeta Uma versão Projétil Dourado Então unindo as duas ideias Nós fizemos essa daqui Para o Super Saiyan 2 Ele tá fazendo a barreira Que nem no Xenoverse Quem sabe o porquê não Ah e detalhe Lá no Torneio do Marlon Eu ouvi a galera reclamando Dessa barreira aqui Dizendo que ela tá bucha Porém o intuito dela É somente defender os especiais Que tipo No Xenoverse Ela só depende dos especiais Entendeu Então a gente decidiu imitar um pouquinho No caso é até Cambaleia um pouquinho o oponente Porém não foi feita Para ter um bar Viram? Tem o insight Que acumulou duas vezes Ok Os combos Vocês podem pensar Ah é do Vegeta da Saga Bu Tecnicamente sim Porém Acabamos escolhendo Majin Vegeta Para representar Já o agarrão Do Super Saiyajin 2 A Saga Bu Mesmo Sobre as técnicas A Super Photon Bomber Ela é baseada em alguns momentos específicos No caso A Photon Bomber Ela foi utilizada Quando o Vegeta Estava destruindo tudo Para deixar o Dr. Jero O Jero até absorveu Uma dessas Ele usou contra o Broly No caso Lá no primeiro filme do Broly E também foi usado Naquele OVA do Plano para erradicar o Saiyajin Enfim Fizemos uma versão super Daquele golpe Rapaz Isso daqui ficou bonito Trabalho do Michael O Wild Impact É um Rush linear Fizemos uma combinação De Rush Criados pelo Hunter Porém A ideia era lembrar Aquele golpe do Xenoverse Como a gente não tem Como fazer as coisas certinhas E não temos como Pagar o Hunter Para fazer uma técnica Personalizada Então Vai ficar assim mesmo Já o Ultimate dele É o Final Shine mesmo Pegue isso Minha nova Fizemos Final Shine Atacão Final Shine Detalhe que Esse Final Shine Aqui A gente não pegou De lugar nenhum O Michael Pegou o original Que era azul E ele mesmo Coloriu Vamos para o Passagem 4 Eu vou Ascender para o próximo Lível Animação Para finalizada Até a calça Dele Fica preta Aí Nos livramos Daquela Coloração Laranja Original Feião Aquilo Enfim Gente No caso O Vegeta Não sofreu Grandes alterações O Passagem 4 Eu já havia Mostrado ele Anteriormente Porém Vamos Fazer um Recalco No caso Esse aqui É o Vegeta Mais rápido Que tem A velocidade Dele é 5 Não temos Vegeta Mais rápidos Que isso Ele está fazendo Explosivo Wave E ele faz Off-tremes Strike Isso porque Eu lembro que o Vegeta Fez o Zanzo Ken Com o Goku Poder tentar E fazer a fusão Então colocamos Isso aqui Os combos dele Não mudaram Está a mesma coisa De sempre Os amantes De Vegeta Se você agir Para fora de casa Tranquilos O Agarrão Continuação Do Super Vegeta Com as especiais Dele É o Final Shine Escadinhas Nós aprovamos Escadinhas Agora Esse daqui O Shine Shot Volley Ele é uma Ramificação Do Shine Shot Que ele usa No filme Do Janemba No caso O nosso Vegeta Super Saiyajin 2 Da Saga Boo Ele está usando Um Shine Shot Comum E esse golpe É a variação Daquele Funciona como Um Trap Shooter Mas não se preocupe Isso daqui Funciona direito Vou mostrar pra vocês Viram só Vocês não precisam Ficar com preconceito Com o Trap Shooter Aqui nas MX Tudo funciona Agora sobre O Maximum Final Flash É a versão Com duas mãos Do Final Shine Já ouvi algumas pessoas Falando que Esse daqui É só um Final Flash Pintado Mas esse daqui Não usa o efeito Final Flash Tá Esse daqui Usa o efeito Final Shine E é ainda mais Brilhante Para termos de referência Esse golpe Foi usado contra O Omega Chain Run Pessoal direito Mas enfim Vamos agora Fazer algumas Dutas de teste Ok Essa daqui Vai ser a equipe Vegeta GT Verto Bem Vegeta Super 17 Nova Chain Run Sim Chain Run E o Goku GT Muito bem Vamos pegar aqui Esses batos aqui Mas antes É Essa música Vai servir Boa poder lembrar A saga GT E sim Temos músicas De Sparky Meteor Aqui também Bem Vamos lá Isso pode ser divertido Isso é onde eu vou te matar Do this A saga Ah! 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 Drop it! Muito bom! O que é isso? Então, o que é isso? Você acha que você quer morrer, huh? Não, eu! Eu vou te levar! Vem com você! Eu só tenho que levar esse aqui! Está terminado! Aí foi sacanagem! Vamos por aqui! Vem é?! Vem é isso! Vem!" Vem é eu! Vem! Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, agora tem pouco chão para poder fazer o combo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso que eu ouvi de referência? Eu acho que Wave é o primeiro. Pode não. Máximo. 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 Falou e até a próxima. Fui. Máximo.